Treta política. A dita toga. Mas cadê? Agora eu estou vendo perseguição política, eu estou vendo exilados do mesmo jeito que foi Caetano Gil que tiveram que ir embora daqui, eu estou vendo que tem gente que foi embora daqui, porque está sendo perseguido pelo STF, que é a pior das ditaduras, que é aquela pela qual nós não temos a quem recorrer. Como é que é isso? Está bonito isso? Você que reclamou da esquerda, que reclamava da repressão do sistema militar, não fala nada? Está legal? A pessoa não pode falar, a pessoa não pode se expressar. Onde é que nós estamos, gente? Cadê a indignação? Está faltando só o pau de arara, caralho. Eita porra. Está faltando só o pau de arara, porque naquela época tinha, porque a repressão está acontecendo agora. Existe uma ditadura acontecendo agora. Você não pode falar, não pode se expressar. Sua opinião não é bem-vinda. Ninguém fez nada, só falou. Como é que é isso aí, Xandão? Para receber as novidades, acompanhar o conteúdo e os playlists, se inscreva no canal.